A importância principal que eu vejo do parque é a importância ecológica mesmo. Porque você vê um parque desse tamanho, no meio de uma cidade, isso tanto para o ar, tanto para as dunas, que faz com que a água seja melhor absorvida, os lençóis freáticos sejam de boa qualidade. Então você tem todo um fator ecológico que é importantíssimo para a cidade. E esse parque está aqui para manter o ar puro, que em Natal hoje em dia ele é chamado de o ar mais puro das Américas. Que é um dos facilitadores para isso, justamente o parque. E também tem a parte do lazer, que você vem aqui todo dia, tem gente que paga mensalidade aqui para vir todo dia correr aqui dentro, que é ótimo. Porque a estrutura para você correr, fazer um cooper aqui é maravilhosa. Sem contar os parquinhos que tem aqui, que é para as crianças, é maravilhoso. Porque você tem a facilidade, é um lugar fechado, você pode ficar, pode deixar a sua criança brincando normalmente e ficar sentado, só prestando atenção no que ele faz. Obrigado. Obrigado.